Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, amanhã é feriado de 2019 e claro, estou aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Razer, conta Google, exposições e muito mais. O final de semana, você sabe, estava em São Paulo, no voo assisti o C na ida, coloquei no aeroporto para baixar o C e aí não podia baixar porque era rede celular, tive que conseguir um Wi-Fi e aí baixei via Wi-Fi. E o curioso é que se você abre o Wi-Fi do teu iPhone, digamos, pro iPad, pelo iPad você consegue baixar, né, que pro iPad a conexão é Wi-Fi, ainda que no final esteja saindo por rede celular. Aí, enfim, tinha no aeroporto, rede celular, eu baixei, ok, foi uma coisa meio chatinha, ok, vai ser um conteúdo grande, zerando o plano de internet de muita gente, mas seria bom que tivesse a opção. E aí na volta, eu não tinha recarregado o celular durante a noite, mas hoje a bateria do iPhone, né, novo, 11 Pro, tá bastante boa, é nesses momentos que você anota. Você pode até pegar o MacBook Pro, né, o, ah, voltou o ASC, voltou a seta invertida em T, porque é bacana que você consegue pousar os dedos ali no metal, naqueles espacinhos criados na perninha do T invertido, e você consegue fazer a movimentação, impossível não pensar que isso foi uma tentativa do seu Johnny Ive com o novo, e da equipe dele, novo mecanismo do teclado, que não deu certo e a Apple tá desfazendo, a Apple ouvindo a galera e trazendo de volta aquilo que faz falta. Embora o seu Phil Schiller falou que não vai trazer de volta o leitor de cartão SD, isso aí provavelmente não volta nunca mais, e aí não tem muito jeito, né, uma questão de, até de altura, de espaço, não dá pra você engordar muito mais. O iPhone ele tá engordando, uns pouquinhos ele tá engordando, ficando mais grossinho, Apple tá preparando alguma coisa aí, mas é impossível não pensar no seu Johnny Ive nesses momentos. Aliás, falando de MacBook Pro, ele mantém o Wi-Fi AC, ele não é o Wi-Fi 6, ele não é o Wi-Fi novo, o AX, assim como também os processadores, são os mesmos que estão presentes no MacBook que saiu, né, o 15 polegadas que saiu em maio desse ano, não houve atualização de processadores, o que houve foi atualização na placa gráfica, que deu até os 80% de ganho de performance. Seu filho, o Giliano, que deu uma entrevista, deu uma cutucadinha no Chromebook, né, falando do mercado educacional, que as crianças não vão se adequar. Mas aí voltando, né, tava, voo no final do dia, no início do dia, com uma boa quantidade de bateria, chegaria até o final do dia, mas eu tava pensando em assistir alguma coisinha no voo, né, fazer um uso um pouco mais intenso. Eu falei, bom, deixa eu pegar aqui minha mochila esperta, que tem bateria, puxei o USB, eu conectei. Aí eu fui fazer as coisas, aí depois de duas horas, eu puxo o iPhone de novo, legal, né, vai tá carregado. E tava, entre aspas, só com 80%, por causa do carregamento esperto. Como foi uma situação atípica, e eu deixo meu iPhone praticamente conectado 24 horas por dia, na base, ele vai ali se gerenciando, nem vou vendo. Se você me perguntar agora como é que tá a bateria do iPhone, nem sei. Mas naquele momento específico, eu queria que fosse assim, devido à situação. Só que eu nem me lembrei do carregamento esperto. Só me lembrei quando vi lá o 80%, ué, tá aqui duas horas conectado, só o 80%. Puxa, tá, o carregamento esperto, né, o carregamento otimizado. Nessa situação fica um lembrete pra você desligar. Eu recomendo pra ter uma maior duração na bateria pra você deixar ligado. Salvo se você tiver uma rotina bem doida, e realmente esse esquema de ficar só até os 80% tenha te deixado na mão, aí vai e desliga. Você vai, ajustes, bateria, dentro de bateria, saúde de bateria. E aí vai ter o carregamento otimizado. E vários cocas mandaram mensagem sobre a Siri doida na questão do horário, falando que mesmo fora do beta, o problema foi corrigido. Lembra que eu falei que o ano tava acabando? A Apple já lançou as músicas que você mais escutou no Apple Music em 2019. Cada vez o ano tá acabando mais cedo. Mas o que eu vou destacar hoje, sem sombra de dúvida, é o Motorola Razr. Que é um Razr dobrável. Tela de 6.2 polegadas, se não me engano, proporção 21 por 9. Então ele é quando aberto, bem smartphone. Não tem um shape muito desproporcional. Não é duas telas lado a lado, não é um semi-tablet. Não, ele é uma tela de smartphone que a gente tá acostumado. Fechado. Tem uma tela de fora, pra você ver as notificações. Você consegue... Funciona, entre aspas, como uma central de notificação. Onde você pode responder uma coisinha. Você tem ali uma coisa meio central de controle. Você consegue controlar algumas coisas também. É mais pra um acesso rápido. Mas você não vai conseguir fazer nada sem abrir o aparelho. Não tem como você abrir um aplicativo nessa telinha do lado de fora. Não tem como você navegar na internet. Fazer uma... Não. Você pode até ali perguntar uma coisinha ali pro assistente e tal. Mas o aplicativo você tem que abrir o aparelho. E aí vamos fazer uma pequena pausa. Pequeno retrospecto. Quando a gente fala de celular, Motorola teve grande importância. Você tem aparelhos icônicos, você tem... O primeiro, não acredito, o tijolão. Talvez tenha sido o primeiro... Deu vontade de falar smartphone agora. Mas não, era o telefone burrinho. Depois veio o Startac, icônico também. Desejo de muita gente. Ela tinha, se não me engano, eram duas linhas de tela. Um grande diferencial. Nos tijolões era só uma linha de tela. Aí depois veio o Baby. Até o Startac eu tive. Depois veio o Baby, que era um mini Startaczinho. Depois veio o Razer e acabou pra Motorola. Acabou sendo suplantada pela Nokia. O Nokia N95. E aí vem o iPhone e chega a era atual dos smartphones. Muito do sucesso da Motorola se devia. Porque ela era a única que tinha o modo Vibra Call. Aquela coisa do telefone tocar, ele vibrar. Isso era uma patente da Motorola. E ela não passava pros outros. Ah, Coca, mas eu tinha isso no meu Nokia. Então, você não tinha isso no seu Nokia. O seu Nokia, ele tinha uma bateria que vibrava. A patente da Motorola era um smartphone que vibrava. Isso era registrado dela. A galera bypassou essa patente colocando a bateria que vibra. E por que eu saí do Startac e na época fui pro Nokia? Porque eu queria coisas mais tech. Eu queria uma conexão Bluetooth, uma telinha colorida. E acabei caindo no Sony Ericsson e Nokia. E isso mostra muito. Via de regra, o americano, ele prefere esse formato de shell. Esse formato de concha do Startac. Nessa coisa de abrir o aparelho flip. Pelo menos no passado, o iPhone foi que mudou esse panorama. E o europeu, por sua vez, tô dividindo entre Estados Unidos e Europa. Porque as marcas, na época, principais, né, estavam nos Estados Unidos. E o que não tava nos Estados Unidos tava na Europa. Ericsson e Nokia. E você tinha, na Europa, tijolão. Talvez até uma questão de patente, não sei. Mas na Europa não era comum esse formato de shell. E nos Estados Unidos, bem comum o formato de shell preferência em relação ao tijolão. Esse formato de barra da Nokia. E esses telefones dobráveis, eles tiveram que fazer uma série de concessões. Essas concessões, elas não são verdades num Fold, por exemplo. Porque você tem câmera tripla. Você é um baita smartphone atual com tela dobrável. Já esse Razer, você vê que só tem uma câmera, 16 megapixels. É uma câmera de 5 anos atrás. O processador é um 710. O Snapdragon não é um 855. Tecnologicamente, ele tem umas dívidas. Ainda mais se você pensar que você tá pagando por ele 1.500 dólares. Deve chegar no Brasil em janeiro. Ou seja, daqui a dois meses. Tem algumas coisas interessantíssimas. A questão de você fecha o flip e desliga a ligação. É algo mecânico. Para os padrões de hoje, é um smartphone que você dobra para ficar menor. É um iPhone que você fecha, que você dobra pela metade. Quem teve um Startup, um Razer, sabe que você abre com um polegar, né? Você enfia a unha assim, faz uma alavanca e bate, né? Uma pressão danada, aquilo, plaf. Vamos ver como é que a tela vai... Parece que tá aguentando bem. A tela é de plástico, mas lisinha. Você vai até anotar um vinco, se tiver uma luz forte, mas tá bastante bom. Não tenho vontade de comprar. Até porque um Android, meu ecossistema é Apple. Tenho aqui os meus Androidinhos para fazer as minhas brincadeiras. Mas por 1.500 dólares, não dá vontade de comprar. Mas eu quero acompanhar para saber o que vai sair daí. Motorola tá mostrando o que dá para fazer. Acompanhar para ver se de fato dá para fazer. Se a dobradiça aguenta, se a dobradiça segura. Para partir daí, baixar o preço. E não vejo motivo para que os smartphones hoje, que a gente tem nesse formato de tijolo, de barra, não dobrem pela metade a la Razer para ficarem menores. Principalmente os de entrada hoje. Uns Moto Whatever, uns Samsung J. Parece que cabe, é só ajustar o preço. E outra coisa que eu tenho que destacar é o Google entrando no mercado bancário. Já entrou com o Google Pay. Colocou ali o pezinho. Apple Pay também. Apple deu mais um avanço. Fechou parceria com o Goldman Sachs. Fez um Apple Card. E o Google tá indo um passo além. Fechando parceria com o Citigroup. Para fornecer conta bancária em 2020 nos Estados Unidos. Todas as coisas que a gente faz hoje, estão indo para o smartphone. O smartphone é a peça central da nossa vida hoje. Isso passa por documentos, por chaves, por dinheiro. Se no lançamento do iPhone, o Steve Jobs anunciou três produtos. Um iPod, um telefone e um comunicador pessoal. E a internet. Acho que hoje ele apresentaria de uma outra maneira. O iPhone teve uma importância. Onde a gente deixou de consumir conteúdo em computador, em TV. E passou a consumir conteúdo. Levar esse conteúdo com a gente no iPhone. Se estivesse offline, se estivesse armazenado. Ou online. Então, já junta a internet com o iPod. Obviamente, acaba sendo um comunicador pessoal também. Por ter a internet. Forma um mix aí. Acho que o Jobs apresentaria de uma outra maneira hoje. E uma das coisas que ele falaria. Olha, isso é a sua carteira. Sua carteira analógica agora virou o iPhone. Hoje, as grandes empresas, elas não inovam. Entre aspas. Elas ficam ali de boreste. Ficam ali vendo o que está acontecendo. O mercado está seguindo a linha de fintech. Opa, peraí. Vamos trazer aqui fintech. Que é o caminho que a Apple está fazendo. O caminho que o Facebook está fazendo. O caminho que o Google está fazendo agora. Essas grandes empresas vão acumulando serviços. Uma vez que são plataformas. Não são sistemas fechados. Aceitam novos recursos. Facebook já corrigiu a questão da câmera. Que eu comentei ontem. E uma das coisas novas que chega nessa versão. Parece. É que você vai largando o dedo em cima da barra inferior. Você vai poder configurar aquela barra. O que mostra, o que não mostra. Larga. Pressionando o dedo ali. Meio que um 3D touch. Para mim ainda não está funcionando. Não sei se eles vão soltar aos pouquinhos. Se a minha versão ainda não está atualizada. Mas esse é o roadmap. Falando de segurança. Teve a vivo semana passada. Com não vazamento de dados. Mas deixando os dados semi abertos. Mesma coisa agora. Unimed. Na prática tem um buraco. Onde você informa o CPF. E vamos combinar que o CPF não é exatamente uma informação privada. Você tem geradores de CPF. E você joga um CPF ali. E vai te retornar a ficha cadastral. Se não tiver um CPF válido dentro da Unimed. Não vai retornar nada. Mas tendo. Você vê o nome completo. Você vê o nome da mãe. Você vê ali os acessos médicos. E isso só mostra como hoje a tecnologia e os sistemas estão muito pouco preparados para o conceito de segurança. Segurança hoje é baseado em boa fé. É muito baseado em uma segurança analógica. Você tem a sua casa. A sua casa tem falhas de segurança. O cara coloca uma escada ali. Sobe o muro. Entra na sua casa. Quebra uma janela. Entra. Ah, Coca. Mas isso aí é invasão. Ele pode ser preso. Sim, verdade. Se você pegar ele pode ser preso. Só que como é que você faz isso na internet? Como é que você sabe se alguém invadiu? Esse é o problema. E para alguém invadir a sua casa, precisa de um acesso físico à sua casa. Precisa ir até o local. Isso cria uma dificuldade. Não é qualquer um, em qualquer lugar do mundo que vai invadir a sua casa. Mas, né? Com a internet, nesses sistemas online, você tem isso. Então, são regras diferentes. E outra. Na sua casa, na porta da sua casa, sempre cabe mais um cadeado. Pode reparar. Você poderia colocar um cadeado a mais. Outro lá no portão. Reforçar a segurança da sua janela. Você se sente seguro do jeito que está e não faz essas coisas. Super ok. Mas e na internet? Cada vez mais, a gente tem provas e não dá para confiar. Esse é aquele momento em que não basta acusar. Não basta colocar o dedo. Ô, Unimed, você está fazendo aí? Porque todas as empresas estão nessa. É um processo meio lei geral de proteção de dados. Ó, galera. O dado é importante. Isso que a gente tem que fazer. É o momento de sentar com todo mundo. Então, olha só. Daqui para frente, precisa ser assim. Precisa ter responsabilidade. Esses são os riscos. Precisa ter uma governança de dados. Multa, ela funciona bem no momento posterior, né? Quando você já disseminou a informação. Hoje, o que a gente tem é uma série de sistemas feitos. Nem é feito pelo sobrinho, não. São sistemas feitos por profissionais, mas que pressupunham essa boa-fé. Pressupunham de alguma maneira. E ninguém ia explorar o sistema. Aí, dessas coisas, a gente precisa rever. Xiaomi, outra coisa bacana. Vai abrir mais uma loja em São Paulo. Sem ser esse sábado agora, 16. O outro, dia 23 de novembro, no Shopping Center Norte. Parece que está fazendo um bom sucesso a Xiaomi aqui no Brasil. Xiaomi que está entrando em mais um mercado lá na China. Mercado de automóveis. Está com uma SUV de baixo custo. Preço aí de um MacBook Top aqui no Brasil, né? Que falei ontem, né? Fazendo a regra de três que ia sair por 60 mil. Vai sair, na verdade, o Top de Linha por 50 mil. 999 reais. O que mais que a gente pode comentar? Pulseiras de Apple Watch. Novas cores. Também case para o iPhone 11 Pro. Um rosa, um verde claro e um verde oliva para as pulseiras. Roman, azul berilo e caque, oficialmente. Product Red para aquela loop. A pulseira de velcro. Que fica em dois tons, né? Fica um vermelho e um rosa com preto. Manguerense que vai gostar do iPhone 11 Pro. Verde meia-noite com a capa Roman, que é um rosinha. Também fica bonito com o verdinho claro, que é o azul berilo. Não tem a case e o caque. AirPods. Assumindo o segundo lugar de adoção mais rápida. Primeiro lugar continua sendo do iPhone. Segundo lugar dos AirPods. Não é à toa que falo, né? O produto mais mágico da Apple dos últimos tempos. Dia 28. Agora. Dia de ação de graça. Já vai ter desafio no Apple Watch. Nos Estados Unidos. Falando de saúde. A Apple lançou o Research App. Onde os americanos podem se inscrever em três programas de pesquisa de saúde. Saúde feminina. Coração em movimento. E parte auditiva. IBM falou que quem usa Mac tende a ser mais produtivo. Tende a superar as expectativas de performance. E eu noto isso também. A galera de Mac. A galera Apple. Tem essa preocupação de custo-benefício. Sabe que tá pagando mais. Mas vê motivo no porquê que tá pagando mais. Vê vantagem nisso. Guardando as devidas proporções. Um cara que viaja num jatinho fretado. Tende a ser muito mais produtivo. A hora de trabalho dele. Vale muito mais do que o cara que tá viajando na aviação convencional. A gente pode até ter uma abordagem. Não, é que o Mac, entre aspas, funciona melhor. É mais azeitado. Você faz as coisas mais rápido. Tem um que disso. Mas eu não vejo, por exemplo, a galera abusando das automações. Aproveitando essa vantagem. Ainda é muito superficial. Minha leitura é muito mais uma questão de mentalidade, propriamente. Essas pessoas buscam essa produtividade do que qualquer outra coisa. O que mais de Apple? Rolando um papinho de que o Project Titan estaria pensando em ter um True Tone pra iluminação interna. Faz algum sentido, né? O carro se move. Você tem diversas luminosidades, diversas temperaturas de cor de manhã, de noite, entardecer. Parece um requinte, mas também parece interessante. Falando de mobilidade. A gente já tem o Buzzer. É uma espécie de Uber pra ônibus intermunicipal pra você fazer viagens. Agora a gente tem mais um player. O 4Buz. 4Buz. Isso é interessante porque, um, nem em todo lugar você tem avião. Às vezes pra onde você vai, vale a pena. Compensa. Rio de Janeiro, São Paulo é um belo exemplo disso. Acho que pra ônibus nem vale tanto a pena assim. Mas, avião, por exemplo. Se eu for pra São Paulo de avião, eu saio daqui, sei lá, 6 horas da manhã. Eu vou chegar no hotel 11 horas da manhã. Porque você tem que chegar no aeroporto antes. Você tem uma série de contratempos onde é que tá o aeroporto, o trânsito. Então, por mais que a gente diga que, ah, não, uma horinha eu tô em São Paulo. Não. Acaba sendo 5 horas. Mas, ir de carro, eu saio daqui 6 horas. Em 5 horas e meia, eu tô também no hotel. Porque eu vou direto. Não tem que parar. O trânsito que eu pego já é um trânsito. Caminho pra onde eu tô indo. Claro que é cansativo. Os custos vão ser mais ou menos os mesmos. É um custo de ir de carro 2 mil reais. E de avião, 200 reais. Mas, especificamente em Rio e São Paulo, o preço de passagem de ônibus, de carro ou de avião é mais ou menos a mesma coisa. Uber, expandindo o seu programa de fidelidade aqui no Brasil. Novos benefícios pra 5 cidades. Depois vai esparramar e expandir pras outras. Amazon 2020 vai abrir o seu primeiro supermercado não Whole Foods. Expandindo nesse segmento de mercado. Você tem que chegar aqui no Brasil. Amazon também tá permitindo que você conecte o Fire TV com os Ecos. Criando uma espécie de home theater. Aqui no Brasil tá rolando um projeto de lei pra que a gente tenha a voz do Brasil na TV aberta. A justificativa é até válida. Diz, olha, a galera que tá chegando agora, né? Os mais novos, não ouvem rádio. Precisa da TV. O que a galera esquece é que hoje os mais novos estão indo atrás da informação que interessa. Não precisa mais a informação chegar. Internet, né? Tanto que o nosso presidente vai criar um partido, uma aliança pelo Brasil. E você tem que coletar assinaturas. E ele quer fazer parte da coleta de assinaturas pelo Zap Zap. Na verdade, pra um aplicativo dedicado, você coloca ali a digital, você é você. Mas ter um peso de assinatura e digitalizar esse processo. Que é muito bem-vindo, claro. Vai chegar um dia que a gente vai votar pelo smartphone. Mas até lá as coisas vai de pouquinho em pouquinho. Manifestação no Congresso agora. Vai contar com apoio de drones. Vai ter drones pra ficar monitorando as manifestações. De Google, aqui no Brasil, em parceria com a Claro. Tá lançando o RCS. Aquele protocolo meio SMS, meio WhatsApp, meio iMessage. Porém, sem criptografia. O RCS, Rich Communication Service. Google também abriu a votação do Choice Awards 2019. Onde você escolhe lá o aplicativo do ano. São quatro categorias. Melhor aplicativo, melhor jogo, melhor filme, melhor livro. Outra coisa que o Google tá querendo fazer também. É se o site for meio lento. Ele vai mostrar, ó. Esse site aqui tá lento na hora que você carregar no Chrome. Vai ter uma barrinha lá. Aí, rapaz, esse site aqui tá demorando mais do que deveria. Mais do que os demais sites pra carregar. Um, pra mostrar que, ó. A culpa não é minha. Não sou eu que tô demorando, não. Também passa a exercer uma pressão em cima dos sites. Porque ninguém quer carregar lento. Parece que nem aqueles desenhos de antigamente, né. Que tinha um chapéuzinho de burro, né. É um chapéuzinho de burro ali. Da vergonha. Que mais do universo Google. Xiaomi registrou um smartphone dobrável com cinco câmeras. E o legal é que essas câmeras são periscópicas. Elas levantam do S11. Papinho rolando que viria com aquele sensor novo que tá na Xiaomi. De 108 megapixels. De Microsoft. O Skype tá jogando pro canto aquele bot de tradução. Porque tá incorporando a tradução. De rede social. Pintou um aplicativo. Like Patrol. Que ficava de olho ali no que que a galera tava dando like no Instagram. Aplicativo Stalker. O próprio Instagram falou. Para de fazer isso aí. O aplicativo Apple retirou. Da loja também. Facebook, de novo. Sendo acusado internamente de racismo. O que só piora a imagem do Facebook. E aí, não é só o Facebook. O mundo como um todo. Principalmente na área de tecnologia. O John Carmack da Oculus. Que é Facebook. Tá saindo de cena. Vai apostar agora num projeto pessoal de inteligência artificial. Esses óculos ainda não decolaram, né? Estão ali... O Facebook tá ponteirado. Quando a coisa acontecer. Pode lançar a sua solução. Mas não acredito que vim. Exatamente. Imagina. Você ter câmeras do Facebook. Nos seus olhos. Sabendo tudo aquilo que você vê. Tudo... Tanto o que você vê no mundo real. Quanto o que você vê no mundo virtual. Para finalizar. Registrar mais umas coisinhas. Terça-feira de noite. Aproveitei que eu tava fazendo umas comprinhas internacionais. E assisti Disney Plus. A série nova do universo de Guerra nas Estrelas. Curti. Quero continuar assistindo. Primeiro episódio das séries eu costumo ver todos. Para entender do que se trata. Uma coisa que me agrada. E nessa. Umas séries falam comigo. Outras não. Sim. Vou continuar assistindo. O The Morning Show. Parei. O For All Mankind. Parei. Mas a série nova Guerra nas Estrelas. É. Guerra nas Estrelas na essência. Vou continuar assistindo. Curti. Do Disney Plus. A galera teve muito acesso no primeiro dia. A meta de assinaturas para 2019. Já bateu. A Disney no próprio dia de lançamento. Então a galera tentava acessar. Não conseguia. Mas esses são problemas fáceis de você resolver. Redimensionar. Na prática. A Disney Plus. É uma Amazon Prime. É a mesma infraestrutura da Amazon. Então é só redimensionar. Colocar um pouquinho de azeite. E deu ruim. Precisa de mais aqui. Mais ali. Só azeitar. Não é um processo lá. É HBO. Tanto é que agora. Já tá a princípio regularizado. Uma coisa que a galera do Disney Plus não curtiu. Foi o Simpsons. Que as primeiras 20 temporadas. É padrão 4 por 3. E como tem as 30 temporadas. Tá meio esticado. Ainda que você consiga desligar. Mas aí não tem muito o que fazer. Simpsons acaba que você tem muita informação em plano de fundo. E você cortando. Você acaba não vendo essas informações. Você perde piadinhas. De Apple TV. Perdeu um dos seus executivos. Um dos primeiros executivos. E aí não tem como não pensar. Uma insatisfação dos resultados. Do Apple TV Plus. Agora. Desempenho de Apple TV Plus. Na Globo parece que coisa também não tá assim assim não. Várias demissões. Reestruturação. Globo parece que entendeu que o seu futuro não tá na TV propriamente tal. Tá na Globoplay. Tá em se transformar numa Netflix da vida. Vamos combinar aqui com esse tantão de novela. Fazer conteúdo. Ela sabe. Papinho rolando que pra 2020. Apple faria um bundle de assinaturas. Juntando o TV Plus. O Music e o News Plus. Eu tenho mais interesse no TV Plus. Pelo TV Plus. Daqui a um ano. Se tiver um conteúdo legal. Eu curtir o conteúdo. Eu trocaria. Pegaria um plano desse. Assinaria o Apple Music junto. E fecharia o meu Spotify. News Plus né. News Plus né. Quem usa. E tem que colocar o arcade nessa também. Agora semana que vem. Chega o Stadia. Que deve ter no lançamento só 12 jogos. De nome. Conheço Metade. Mortal Kombat. Tomb Raider. Red Dead 2. Coisa bacana. Just Dance. Destiny. E Assassin's Creed. E por último. Registrar que se você curte. Antira da Pesada. Alô Axel Folley. Rolando um papinho de que a Netflix vai produzir a quarta sequência. Um príncipe em Nova York. E já tá garantido. E assim sem ter uma cauda na minha testa. Vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro você sabe. Segunda-feira. Excelente feriadão. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau tchau. Esse programa só chega até você. Graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto. Considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech. Barra patrão. Cocatec.